Oi, meu nome é Débora, tenho 22 anos, estou há um ano e dois meses na transição capilar. Eu decidi passar pela transição capilar porque eu não estava mais me identificando com o cabelo liso e vendo tanta novidade para o cabelo cacheado, de cuidados, de cremes, e aí, tantas histórias lindas das pessoas se reencontrando no cabelo cacheado, eu decidi me ver novamente com o cabelo cacheado, estou muito nervosa, ansiosa, não sei como vai ficar e espero que me surpreenda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto